Livro de Gênesis capítulo 30 A maneira como Jacó se pagou de Labão Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano e descascou-os Fazendo aparecer listas brancas Ele pôs esses galhos na frente dos animais Nos bebedouros onde iam beber Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas com manchas e malhadas Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados E dos animais pretos do rebanho de Labão Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros E assim eles cruzavam perto dos galhos Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos Por isso, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras Escravos, escravas, camelos e jumentos Mano 4 Amém.